Vambora, vambora, alguém invadir, evadir, evadir Vambora, vambora, traficando, igual o Tony Montana Isso é o plug do Brasil, evadir, você sabe, é o plug, é o plug, é o futuro Mole percocê, tá deixando a minha mente lenta Não pula no bloco ou você vai criar um problema Minha P90 é zangada, ela é violenta O meu copo tá ficando roxo, mas não é um gang Mole percocê, tá deixando a minha mente lenta Não pula no bloco ou você vai criar um problema Minha P90 é zangada, ela é violenta O meu copo tá ficando roxo, mas não é um gang Esse é o real plug, não mexe com meus slime Deixa a arma na gaveta, pega o caso precisar Se postar deslui stories, mano, eu vou te matar Se eu precisar ir no teu bairro, eu vou ir até lá Não tô nem aí, xingo todos os manos da sua gang Não copie minhas barras, você não veio de lá Se eu arrumar um motivo, eu vou te assassinar Vadiás estão me perturbando e eu vou aplicar Aplicar, aplicar, acho que eu vou aplicar Essa garota tá me ligando e eu vou desligar Abro o meu FL Studio Plug, eu vou cantar No corre tipo Young Link, esse nego eu vou voltar Esse mano acha que é do crime, ele não é não Eu criei tendência nesse plug, isso é um fato Esse nego acha que é fácil, não é fácil nada Eu peguei a droga com meu mano e deixei tocado Mole percocê, tá deixando a minha mente lenta Não pula no bloco ou você vai criar um problema Minha P90 é zangada, ela é violenta O meu copo tá ficando roxo, mas não é um ganga Esse é o real plug, não mexe com meus slime Deixa a arma na gaveta, pega o caso precisar Se postar deslui stories, mano, eu vou te matar Se eu precisar ir no teu bairro, eu vou ir até lá Mole percocê, tá deixando a minha mente lenta Não pula no bloco ou você vai criar um problema Minha P90 é zangada, ela é violenta O meu copo tá ficando roxo, mas não é um ganga Esse é o real plug, não mexe com meus slime Deixa a arma na gaveta, pega o caso precisar Se postar deslui stories, mano, eu vou te matar Se eu precisar ir no teu bairro, eu vou ir até lá